O olhar sofrido de quem esperava o marido chegar em casa, mas sabe que ele não volta mais, porque está ali, caído no meio da rua, morto. Roberto de Oliveira Ribeiro tinha 27 anos, foi pai recentemente, estava trabalhando quando foi assassinado por ladrões. O Roberto da Atena era entregador, ele trabalhava numa transportadora que fazia entregas para o site Mercado Livre. Ele estava junto com o ajudante aqui nessa rua, na Zona Leste de São Paulo, para fazer uma das entregas do dia, quando foi surpreendido por criminosos armados. Uma arma apontada para ele e a exigência de entregar tudo o que tinha, especialmente a carga. O Roberto teria reagido da Atena e acabou baleado. Eu vi o rapaz caído no chão e o amigo dele pedindo socorro. Gritava demais, gritava muito pelo amigo dele. Como que ele ia falar para a família dela, né? A família Balada não quis gravar entrevista. Vizinhos contam que as ruas desta região de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo, tem assaltos todos os dias. Direto, toda semana tem assalto, não é uma coisa que é eventual não, é frequente. Eu fui lá na esquina, eles rondaram aqui e viram que não tinha ninguém e parou a gente. Estava de morte? Estava, dois caras. E isso acontece o tempo todo? Sim, toda hora. A polícia já busca imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar o assassino. O carro levado pelos bandidos foi encontrado não muito longe, algumas horas depois do crime. Porque você vive em grades, né? Ao invés do bandido estar preso, a gente que se sente preso, né? Ok? Ok?